Fala meus amigos operadores, sejam todos muito bem-vindos ao canal Day Trade Popular. Então é isso pessoal, hoje já estamos aí também quase batendo meta, fiz algum compilado de estratégias aqui, junto delas Hot Trade, Pullback, Arma Secreta e tal. No dólar eu deixei armada a estratégia e acabei não entrando, foquei mais aqui no Minintes. Minha meta, como eu falei para vocês, é 500 reais, então já passamos na meta. Se chegar a me stopar, está tudo certo, se chegar a descer mais, eu quero pegar uns 800 reais hoje, tá? Então, do lado que for, está tudo bem e é isso aí, tá? Deixa eu mostrar para vocês, tá? Que é o título do vídeo, ó, está vindo, quer vir, deixa vir o título do vídeo. Ganhei um iPhone, ganhei um iPhone, é isso mesmo, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o iPhone 14 Pro Max, não sei se dá para ver ali, ó. Ah, não sei se aparece. Tá, então esse é o 14 Pro Max, é, que legal, né? Ganhei o iPhone e o relógio também da iPhone. Então, isso aqui é um patrocínio, tá? Da corretora de Forex, que legal, galera. Eu acabei cantando lá, né, e deu boa, tá? E se você quiser, né, ganhar um iPhone, é simples, na verdade, ó, o iPhone aqui, ó, que bonito que é. E o relógio também, ó, bem bonito. Eu achei show de bola. É, se vocês quiserem ganhar, é bem simples, na verdade, não tem tanto segredo também, tá? Você se cadastra na corretora ali, posso indicar, mostrar, dar o gerente para vocês ali, que é o mesmo gerente meu. E aí, o que você tem que fazer? Faz um projeto, como eu fiz no Forex, né? Coloca o pessoal lá e ganha dinheiro com eles, tá? Então, eu fiquei, eu estou consistente já ali desde janeiro. Então, um projeto bacana, está trazendo o pessoal para a corretora, eles estão gostando. E, em contrapartida, foi meu aniversário, tudo deu, que se encaixou e acabou que eu ganhei o presentão, né? Então, como eu tenho bastante pessoas, né, então eu acabo movimentando bastante para eles. E eles quiseram me agradar aí, dando esse presentão. Poxa, top demais, muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Eu quero tentar ver se eu coloco o vídeo. Deixa eu tentar pelo celular mesmo aqui, ó. que o José, que é o nosso gerente da FxGlob, ele mandou o vídeo, né? Dizendo, né, para mim aproveitar aí o iPhone. E aí, Anderson, meu amigo, como vai? Tudo bom, estou aqui, José. Eu queria desejar para você um feliz aniversário. Passa bem com a família, passa bem com os amigos. Desfruta o iPhone e se porta bem. E se se porta mal, me liga. Tchau, tchau. Então, não sei se deu para escutar bem, mas o José fala aqui que, para mim, feliz aniversário, para escutar bem do iPhone. E se portar bem, né? Se comporte bem. E se se comportar mal, para ligar para ele, entendeu? Se for sair, se for beber, enfim, é para ligar para ele. Mas é show de bola. É muito feliz. Muito feliz mesmo aí com o presentão. Então, poxa, cara, acho que foi o melhor presente que eu já ganhei, assim, de longe, assim, questão de valor, né? Se a gente somar os dois presentinhos aí, dá na casa aí. Puts, passa fácil aí dos 15 mil reais. Então, assim, cara, muito feliz, muito feliz mesmo, tá? Eu vou diminuir a mão aqui de um contrato. Vamos lá. Pera aí. Zerei um contrato. Então, segurar um pouco. Ganha, né, operador? Vamos baixar o stop aqui agora atrás da última mínima. E deixa o pau torar, deixa o pau torar. Quer vir? Deixa vir. Vamos mudar aqui, ó, para ver. O que eu fiz? É, eu vou tentar aumentar a tela. Olha lá, aumentei. Está aqui, ó. Cadê? Cadê? Aí. Ó. Então, está aqui, ó. A tela. Deu os ganhos, a continha real, pô. O hate patch nela aí, que fica falando que eu não opero enquanto está real, não sei o quê. Cara, eu não gosto de ficar mostrando, tá? Eu não gosto de mostrar os ganhos e tal, mas eu vou começar a mostrar. Vou começar a mostrar porque tem muita gente aí que pensa que a gente não boleta. E eu boleto, eu boleto, eu estou boletando forte, tá? Eu sempre mantive essa média aí. Eu nunca baixo disso, na verdade. E tem os robôs também. Os robôs também operam por mim, tá? Mas já expliquei isso para vocês. Enfim. Olha lá. Está querendo me tirar. Só falta me tirar ali e daí voltar, né? Bom, mas também não tem problema. Se fechar ali, menos 10, vai sobrar... 620 reais. Ainda está bom, né? Ainda está muito que bom. Vamos tirar essas linhas aqui da tela. Excluir todas as linhas para ver se o preço começa a descer. Às vezes é as linhas que estão atrapalhando o preço de vir, né? E se quer descer, deixa descer, né, operador? Então, é isso aí. Deixa eu deixar a tela do tamanho normal. Está aqui, dólar nada na mão. Poderia até só aumentar aqui no mini índice, ó. Para ficar melhor de visualizar. Olha que bonito que está. Vamos mudar esse tempo gráfico. Tempo gráfico, pessoal, eu gosto de ficar alternando eles, ó. Agora um minuto, ó. Cinco minutos. Quinze minutos. Trinta minutos. Sessenta minutos. Ó, sessenta minutos. Está mostrando bem queda, queda, queda. Daria até para puxar um pouquinho mais para baixo isso aqui, ó. Então, hoje aqui, ó. Né? A gente já está pensando aqui, ó. Para mim, seria o melhor momento se ele rompe aqui, tá? Porque ele vai encaixar na estratégia do 500 popular, né? Se ele encaixa na estratégia do 500 popular, aí é top. Aí eu tenho até algo aqui já, tá? Alvo mínimo de 500 pontinhos, ó. Que vai dar aqui. Mas olha como tem movimento para baixo ainda. Então, se chegar a romper aqui. Vamos lá. Vamos surfar a onda daí, tá? O projetinho ali está funcionando. O projeto, pessoal. O projeto eu estou sinceramente pensando em parar, tá? Eu estou pensando em parar. Está me dando muito trabalho e pouco retorno. Então, assim, já estamos consistentes aí, né? Como eu disse. Ah, poxa, foi um retorno bacana do relógio, do celular, com certeza. Mas eu estou tentando pensar. Estou pensando de uma forma. Eu não sei. Eu estava pensando até para melhorar os ganhos também. Achar um operador para deixar só nisso ali, só no Forex. Tem com todo mundo ali e tal. E rachar os lucros e tal. Porque eu estou me dividindo. Eu tenho que cuidar do projeto do Forex. Eu tenho que cuidar do projeto da B3. Eu tenho que cuidar das minhas operações manuais. Eu tenho que cuidar dos robôs. Eu tenho muita coisa para cuidar. Eu tenho uma empresa. Eu tenho funcionário. Eu tenho muita coisa para cuidar. E está me consumindo demais. Está me consumindo demais. E começou a me fazer mal, sabe? E quando começa a fazer mal, eu não sei se é o certo continuar, tá? Como é de graça, eu não cobro nada de ninguém. Então, eu estou pensando em parar, né? Porque com certeza eu ganho muito mais operando manualmente aqui. Do que semanalmente lá, fazer lá para todo mundo lá, sei lá, 50 reais. E de 50 reais eu vou pegar ali 25%. Daí tem desconto. Então, assim, sobra muito pouco, muito pouco. Então, eu estou pensando, tá? Eu estou pensando, tá? O que eu vou fazer, beleza? Olha lá, o preço está vindo. Está vindo, pai. Olha lá. Deixa eu puxar essa tela para o lado aqui, ó. Ó. Então, atrás de mim aqui está o candle, ó. Esse é o candle de 60 minutos. Olha que legal. Está vindo, está vindo. Isso aqui, ó, é ao vivo, tá? Isso aqui é ao vivo. Agora são 10 e meia da manhã. O preço pode correr para um lado para o outro porque está muito pequeno esse candle, ó. Só apenas 500 pontos. Então, pode ser que ele venha, que ele nos tire e tal. Ou que ele venha, rompa e rasgue de uma vez. Porque uma vez que ele rasga aqui, ó, não tem nada que segure. É só esses candles aqui, ó, de 700 pontos. Então, é... Está bem interessante. Está bem interessante mesmo. Mas o bom é que metinha batida, né? Meta batida. E é isso aí, tá? Mas é isso, tá, operadores? Eu acho que eu vou parar por aqui porque eu tenho mais coisa para fazer também. E eu vou deixar essa ordem aí rolar. E depois eu posto lá no meu Instagram, tá? Quem quiser acompanhar no Instagram é arroba daytradepopular. Eu nem sei se eu estou aqui com a minha telinha do Instagram. Cadê, 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 cadê? Aqui, ó. Instagram. Olha lá, rompeu. 700 reais no bolso, ó. Arroba daytradepopular. Então, tá aí. Para quem quiser seguir a gente aí, tá? Todo dia eu posto lá, é... Meu treino, atividade física. Por que que eu posto atividade física se o negócio é de trader? Para motivar a galera, que tem muita gente lá. E assim, quando a gente está com o corpo, a alma e tudo alinhado aos estudos, as coisas funcionam melhor, tá? Então, eu mostro mais para a parte de motivação, motivacional mesmo. E é meu dia a dia, eu posto que eu quero, né? Não tenho rabo preso com nada, então, enfim, tá? Então, é isso aí, ó. 700 reais no bolso, tá? É lógico, eu deixei a ordem lá embaixo. Por quê? Porque o mercado pode vir e dar uma porrada para baixo. Mas, tá quase na hora já de começar a proteger essa operação. Aqui vocês estão vendo o gráfico de 60 minutos. Vamos colocar aqui nos 15, ó. Ó, no 15 eu já poderia baixar isso aqui, ó. Colocar aqui atrás, ó. 57 de ganho, proteger. Agora eu estou com 80, 80 e poucos. É... Só que é zona de pavio, ó. Aqui tem média de 200, tá? Onde segura o preço, média de 72. Então, tudo pode acontecer, ó. Vamos deixar a linha mais para baixo, deixar o preço correr. Colocar um alarme de volta aqui. É... Ver se vai romper ou não. E se me tirar, vai me tirar ali com 270 e bolinha. Tirar, tirou, tirou, tá? Então, líquido no mercado. 670 reais, tá? Então, tá aí. Ah, Ander, foi com um contrato? Não. Um, dois, três, quatro, até cinco contratos eu usei, tá? Máximo. Comecei na abertura do pregão. Fiz a estratégia do Power Boot. Rodei. Fiz a estratégia de pullback. Rodei. Fiz a estratégia de roster. Rodei. Então, assim, várias estratégias, tá? Subiu, peguei, desceu, peguei, subiu, desceu, peguei, desceu, levei, stop, peguei, subiu, desceu, levei, stop, peguei, subiu, desceu. Várias estratégias que, compilando elas. A gente forma isso, tá? E assim, o preço rompendo essa linha, eu vou buscar venda, tá? Porque o mercado tá bonito para venda, beleza? Então, só falando o que eu vou fazer. O mercado tá me mostrando que ele pode subir, tá? Eu tô vendo aqui, ele tá numa condição que ele pode subir, mas ele tá muito mais querendo cair. Então, essa é a condição que eu tô esperando. Então, tô líquido no mercado. Provavelmente, se eu não tivesse gravando, eu não ia ter deixado o stop ali, ia ter segurado esse trade, porque eu sou um pouco mais agressivo, né? Tanto que tô fazendo esse capital aí hoje. Mas é muito tranquilo quando você tá com o teu operacional em dia. Então, quando você sabe o que tá fazendo, você opera tranquilo. Então, assim, se tiver outra oportunidade, eu vou lá e vou entrar de volta e assim por diante. Tá certo? Mas é isso, R$600,00 no bolso tá muito bom, né? Metade do salário mínimo aí, né? Em um dia. Então, hoje é o primeiro dia do mês, ontem foi o meu aniversário. Parabéns pra mim aí. E tudo que eu falei pra vocês, espero que tenha tirado algum proveito de bom. Já expliquei sobre média, VWAP e tal, em outros vídeos. Então, continua aí acompanhando que eu vou trazer bastante novidade pra vocês. Tá certo, operadores? Então, ó, olha o preço tentando aqui. Ele tá tentando romper a mínima, veja. Isso aqui é um pavio, ó. Tem um pavio, então o preço tá formando outro pavio aqui. Então, essa é uma região que corre pavio. Essa é uma região que corre pavio. O que que corre pavio? É rápido a liquidez. Então, é uma região que o preço pode subir, descer, subir, descer, subir, descer. Por isso que aqui a gente fica alternando, né, o tempo gráfico. Caso você queira fazer operações rápidas, tá? No tempo curtinho aqui, ó. O preço tá tentando voltar a retomar um pouco de alta, tá? Ó lá. O preço tá tentando. E se ele retomar alta, ele vai tentar pegar ali a VWAP, tá? Quer ver, ó. Vamos colocar uma ordem aqui. Pra vocês verem uma ordem de compra, tá? E um stopzinho. Na mínima, logicamente. Então, o preço ele tenta voltar na VWAP. Ó, a VWAP onde que tá? Tá aqui, ó. Deixa eu... Aí. Ah, Ander, mas você vai levar um stop. Pode ser? Pode não ser? Pode ser? Pode não ser, né? Mas eu sei que o preço tenta buscar a VWAP, né? Tá tentando romper um candlezinho aí pra voltar na alta. Toda vez que ele voltou na alta, ele voltou forte, tá? E é isso. Então, esse é o mercado. Tem uma média forte de 200 aqui nos 5 minutos. O que acontece? O preço tá muito embolado no meio das médias agora, tá? Então, se o preço vai subir ou se o preço vai descer, não sei. Eu sei que a gente tem que usar estratégias. Põe o take, põe o stop e deixa rolar, tá? Se me tirar no stop, poxa, eu vou sair mesmo assim com 600 reais positivo. Minha meta é 500, tudo bem. Agora, se bater no meu alvo, eu vou sair com 700 reais. Então, assim, o risco retorno pra mim tá muito bom, porque eu já fiz as minhas operações e já tô bem posicionado. Bem posicionado, não tô mal posicionado. Ó, o preço tá querendo ir. Porque é uma lógica quando você começa a entender a condição no mercado, ó. Na verdade, eu deixei o take ali, eu poderia deixar ali nos 250, um pouquinho mais pra cima, ó. Que é onde você vê que tem mais região de topo fundo, topo fundo, topo fundo. Mas isso aí é condição, é experiência, enfim. Mas pode ver, o mercado é soberano. Se ele sobe, se ele desce, se ele rasga pra cima, se ele rasga pra baixo, não tem como a gente prever. Ó, vou até deixar um pouquinho mais pra cima, se ele chegar a vir, pra pegar 50 reais de ganho, tá. Então, vamos lá. É... E é isso, né. É isso, ó, o preço tá tentando descer, subir, descer, subir, descer. Esse é o tempo gráfico de 5 minutos, tá. Então, é... Tá ao vivo pra vocês verem aqui. Deixa eu colocar aqui no 1 minuto pra gente ver, ó. O 1 minuto tá bem brigado, ó. Bem brigado mesmo. Eu, na verdade, já tô bem satisfeito com o dia de hoje, tá. Eu tô quase zerando aqui mesmo, no negativo aqui. Fazer o seguinte, ó. Se o preço for pra lá, tá. Seguro. E vou proteger na operação. E tchau, obrigado. Que já é 11h37. Eu quero dar um pulo na empresa agora ali. Ó, tá vindo. Vamos lá, deixa eu ter que romper. Tem que romper, daí eu começo a proteger. E... Boa. Vamos lá. Ó, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos ver o que o mercado quer fazer nesse próximo minuto, ó. Intenção foi compradora, volume comprador. Médias querendo vender, mas tá amarrado na média de 8 períodos. Pavio pra cima, pavio pra baixo. VWAP em cima, né. Mínima embaixo. Então, tá muito perto de tudo aqui, né. Então, vamos ver o que que acontece ali. No mercado. Mas, confesso que eu tô com vontade de zerar e sair fora daqui de uma vez. E tchau, obrigado. Vou deixar o stop um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Olha lá, o mercado ali desce, sobe, desce, sobe. Vamos ver. Desceu. Vamos ver se ele desce e rompe de uma vez. Stopa eu aqui. Ou se ele sobe de uma vez e vai lá e paga a gente. Ao vivo é isso, tá, pessoal. Ao vivo, a gente tá... Deixa eu trocar essa tela aqui. Pra vocês verem melhor. Ao vivo a gente não tem tempo, né. Não consigo adiantar, tal. Então, ó. Provavelmente vai vir estopar. Tá bem. Com o cara que vem estopar. Ou vai dar uma revertida nesse quinto de um minuto. Então, duas, uma. É... E é isso. Risco retorno, tá. Vamos lá, vamos lá. Eu tô muito mais... Mais feliz numa venda do que uma compra. Porque hoje o mercado tá caindo, né. A gente tá com menos 38%. Mas... Se subir, deixa subir. Ó. Vai estopar, vai estopar. Não estopou. Vai estopar, não estopou. Vai estopar, não estopou. Vai estopar. Não estopou. Vai estopar. Não estopou. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ao vivo, galera. Ao vivo e a cores, tá. Então, 640 reais. Agora, 640 reais. 600 reais é muita grana, pessoal. É grana pra caramba, tá. Ó, o mercado não conseguiu cair. Não conseguiu sair na queda. Ao vivo pra vocês, olha. Então, sempre, ó. Pra quem ficou no vídeo, tá. Estratégia de graça aqui, ó. Sempre que o mercado faz uma correção, só que ele não fez, não completou. Então, teve um candle de queda, tá vendo? E ele veio e fez uma reversão. Só que ele teria que romper esse candle 100% do tamanho do candle. Ele não rompeu 100%, porém ele voltou lá nas máximas. Se ele volta 100%, eu até aumentaria a mão. Porque ele mostra uma força muito forte, né, na direção de alta daí, tá. Então, ele mostrou que, mesmo assim, ele teve uma resistência no topinho. Vamos lá ver se ele vai romper esse candle aqui, ó. O candle 99. Deixa eu aumentar essa tela de novo. Aí. Melhor pra vocês verem, eu acho que nessa tela aqui, ó. Ó. Deixa eu ver um pouco aqui. Ó. Veja que o candle desceu e subiu. Não foi, né, o que eu queria. Eu queria que ele tivesse rompido. Quando ele rompe, por exemplo, agora. Foi na mínima. Agora, se ele rompe esse candle 101 aqui na alta, esse é o melhor movimento. Porque ele devolveu toda a agressão vendedora pra toda a agressão compradora. Então, esse é um momento forte de reversão no curto também, né, e no tempo mais longo. Então, é, é de, tem que acompanhar, né. Então, assim, ele tá agredindo bastante na venda. Provavelmente ele vai vir, ele vai romper, né, e vai, né, querer buscar ali os 104, 500, 104, 400, alguma coisa. Mas, o 105, 250 tá forte, tá forte, tá forte. Tem muita coisa aqui, ó. É, que vocês não tão conseguindo olhar pra trás, mas tem muita coisa pra trás. Ah, eu tô achando que eu vou levar um stopzinho ao vivo aqui, mas não tem problema nenhum também. Como eu falei pra vocês, ó. Dá 30, 40, vai sair com 630 positivo. Então, tá, tudo certo também, tá. Tá vindo, tá vindo. Ah, meu Deus, lambeu o stop de novo. Opa, tirou o ganho aqui pra vocês verem. Vamos lá. Vamos, uma vez, rapaz. 10,42, já era pra ter encerrado o vídeo. 20 minutos de vídeo, mas é ao vivo. Não tem muito o que fazer se eu fico pausando o vídeo aí. Depois vocês brigam comigo que eu mexo no preço que tal. E é assim, ó. O trader coloca a ordem em espera, tá. Não tem muito o que ficar mexendo, né. Não tem muito o que ficar fazendo, tá bom. Então, o máximo que a gente pode fazer, ah, tal, mudou um pouco a estratégia agora, a gente vai fazer outra coisa. Mas é isso, ó. Ele quer, ó, estopou. Beleza. Mas pode ver, quer ver, ele vai bater na mínima, ele vai romper e vai querer retornar um pouquinho. Mas, é isso. 630 reais no bolso, tá. Então, a partir desse momento, abre a média móvel, né. E abre, né, asa móvel pra querer cair mais. Então, reverteu. Agora, né, 500 popular vendido no mercado. Então, alvo do 500 popular tá mais pra baixo, ó. Se eu quisesse continuar no trade, eu tenho alvo no mínimo até 104, 350. E é isso aí. Meus amigos operadores, isso é mercado, isso é day trade, tá. Então, aqui, ó, região do pavio. Então, pode descer rápido até aqui, ó. 104, 400. Aí, o que que o preço pode começar a fazer? Ah, vocês estão vendo outra tela. Pera, 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 pera. O preço pode descer rápido até aqui. Próxima região. Próximo, né, ponto de suporte aí, resistência. Essa região, aí a gente começa a bater no, um pouquinho mais pra baixo, tá. Então, você pode mudar o tempo gráfico aí. Se quiser pôr nos 120 minutos, tá. E é isso. E quem quer operar micro lote, é, vai pra FX Globe, tá. Então, tá o link aí na descrição do vídeo. Você opera super desalavancado, né. São operações aí fantásticas aí que você consegue fazer com, é, pouco capital. Você gira pouco capital, mas você também trabalha com pouco capital. Tá certo? Então, é isso aí, tá. 630 no bolso. Meta mais que batida. Então, passamos na meta. Levamos stop ao vivo. Fizemos dinheiro ao vivo, né. Acho que quando comecei o vídeo, tava na casa dos 500 e pouco. Mas é isso aí, tá certo? Então, é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E vamos lá. Mais um dia. Vamos. Vamos.